Jornalismo Tupi, o dia a dia do Rio, você ouve aqui. Hoje é segunda-feira, 10 de junho de 2024, 6 horas e 55 minutos. Rafael Souza. Polícia investiga tiroteio dentro de UPA no sul do estado. Sentinelas da Tupi. Um panorama do trânsito e dos transportes. Uma faixa da linha amarela permanece interditada por conta de um acidente com moto no sentido Barra da Tijuca, altura da Vila do João. Motoristas encontram lentidão no trecho. A rua Equador tem movimentação intensa na altura da rodoviária do Rio de Janeiro. Motoristas precisam de paciência. Os aeroportos Santos Dumont e o Internacional Tom Jobim operam no visual para manobras de pousos e decolagens. Os trens, o metrô, o VLT, o BRT e as barcas operam normalmente dentro dos horários programados para segunda-feira. Lucas Araújo para os Sentinelas da Tupi. A atividade econômica do município está em alta. Ela cresceu 1,8% no primeiro trimestre de 2024, na comparação com o quarto trimestre de 2023, segundo o indicador de atividade econômica elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Essa taxa de crescimento foi maior do que a do PIB do Brasil, que cresceu 0,8% no mesmo período, de acordo com o IBGE. Segundo a pesquisa, esse crescimento está associado ao aumento no setor de serviços na cidade. O setor que engloba, entre outros, comércio, turismo, setores financeiros, jurídicos e de tecnologia, representa aproximadamente 85% da economia carioca. O setor de serviços no Rio apresentou aumento de 2,1% nos três primeiros meses do ano, na comparação com os últimos três meses de 2023. Essa taxa foi maior do que o crescimento nacional do setor, que foi de 1,4%, segundo o IBGE. Ayrton Lucas mantém esperança de reforçar o Flamengo na próxima quinta. O lateral esquerdo, Ayrton Lucas, realiza treinamentos específicos para reforçar o Flamengo no jogo de quinta-feira contra o Grêmio. Ele lesionou a coxa esquerda na partida diante do Milionários pela Libertadores e sua presença no próximo duelo é incerta. Caso ele não jogue, o zagueiro Léo Pereira deverá ser deslocado para a posição. O rubro negro já não conta com o uruguaio Matias Vinha, cedido à seleção de seu país para a Copa América, assim como o lateral direito Varela e os meias Dela Cruz e De Arrascaeta, outros desfalques certos para a sequência de jogos do Flamengo. Gabriel Andreso para o Sentinelas da Tupi. Para outras notícias esportivas, acesse tupi.fm. Céu claro no Rio e Grande Rio, agora na rua Santa Luzia, no centro da cidade, 21 graus. Lua nova, estação outono. Neste momento, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, 21 graus. 6 e 58. Polícia investiga tiroteio dentro de UPA, no sul do estado. Uma confusão durante atendimento na UPA de Três Rios, no sul fluminense, resultou em tiroteio, levando pânico para médicos e pacientes da unidade. Uma pessoa armada acompanhando um grupo foi a responsável pelos disparos dentro da unidade após uma discussão. O grupo fugiu após uma abordagem da guarda municipal. Ninguém ficou ferido, mas o policiamento na UPA de Três Rios foi reforçado para evitar outros tumultos. Policiais civis tentam encontrar câmeras de segurança para analisar a confusão e identificar as pessoas. Ciro Neves para o Sentinelas da Tupi. Tupi! Nesta segunda, Luiz Penido comanda Geraldinos e Arquibaldos. O novo programa de esportes às cinco da tarde. Segue o show do Antônio Carlos, o despertador do Brasil.